Por que que Icó tem, vamos sair um pouquinho da linha temporal, por que que Icó tem tanta igreja? É considerado a cidade do feivô católico, né? O primeiro padre, como se chama? É nomeado? Não, é ordenado, né? No Ceará era do feivô católico, né? Teve uma senhora lá no nome dela, Maria do Amor Divino. Ela chegou a ter 16 padres na família. O feivô católico era como um ato de devoção, principalmente, além dessas igrejas que nós temos aí, essas igrejas barrocas, né? Era ato de devoção, cada desses fazendeiros ter na sua casa, tipo uma capela, ficar no fundo do quintal, para adoração à expectação, ao bom senhor do bom fim e outros, né? Mostra aqui qual foi a cidade do feivô católico. Com a cidade do Ceará, teve mais pessoas da religião católica, todo desse feivô, né? Como se você for estudar a inquisição, que eu não vou falar aqui da inquisição, né? No trabalho que eu fiz justamente com a Fundação Claudemar Alcântara, né? E com a Demócrita Rocha, né? A respeito disso, aí que mostra que essas pessoas, elas se migraram para cá, para essa região aqui, e pessoas realmente católicas, muitas delas, às vezes, perseguidas pela inquisição, né? E qual tem esse feivô católico, é considerada a cidade do Ceará que tem mais igreja, né? Diferente da, se for em Florença, na Itália, né? É em Lúquios, né? É a cidade das igrejas lá na Itália. E aí no Ceará é o Itália, né? Você olha lá no Tebeste e vê o quê? Vê logo três igrejas, né? Que a igreja, ou os quatro, né? E o Robórum é pertencia a esse Largo, tudo isso, né? Hoje a gente vê quatro igrejas, muito bonita, né? A igreja de Matriz e a igreja do Rosado, que é um barroco, um barroco simples, bem singelo, né? Ninguém sabe como é que aquilo chegou a ser construído. Até mesmo os historiadores, que eu acompanhei muito, arquiteto, antropólogo, todas essas pessoas não sabem distinguir como é que se constrói uma igreja naquela época, daquele estilo ali da igreja do Rosado, né? E nós sabemos que, como foi que começou, volta de 1773, chegou até 1802 naquela grande reforma, né? E realmente é uma das igrejas mais lindas que eu construí assim no barroco, cumprimentando a senhora que é o barroco português. E se eu for pesquisar o barroco português para o nosso barroco, a gente vê a semelhança, apesar do nosso ser uma coisa simples, diferente de lá, que é toda adornada a ouro, a essas coisas, né? Mas que identificar para a gente ter uma semelhança, né?